Yo Zounidas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar uma vista no trailer do Song of Nunu, o novo jogo da Riot, que eu tô hypadaço. Eu sei que tem poucas pessoas interessadas no game, mas eu tô hypado, eu quero muito jogar ele. Deixa o seu gostei no começo do vídeo, não esquece de se inscrever e dando aquele play. Bem-vindos, futuros heróis! Gente, que dublagem do Brown é essa? O Porozinho me contou que vocês querem ser grandes aventureiros como o Brown, ó? Tudo bem, que teve algumas coisas que aconteceram aí ao longo da história. A gente perdeu, se eu não me engano, dois dubladores do Brown, mas essa voz ficou muito diferente. Faz sentido, mas cuidado. Não dá pra simplesmente adentrar a natureza gelada sem se preparar. E se forem soterrados por uma avalanche, tomarem uma tira de lobos ou esquecerem a roupa de trio, o Brown nunca se perdoaria. Se quiserem ser grandes heróis de Freljord, o Brown vai ter que mostrar as coisas pra vocês primeiro. Vamos lá. Bem, pra quem ainda não tem experiência, Freljord pode parecer só neve e gelo, mas... Isso é só a pontinha com esse pele. Se observarem com atenção, vocês verão cor e vida por toda parte. No céu, no solo e às vezes até em passagens secretas. Vai ser um jogo bem legal. Eu deveria alertar vocês sobre a fauna local. Você viu? Não se preocupem. Os croquis e os rebanhos de eunuc são inofensivos. Vocês precisam tomar cuidado com as criaturas maiores. Algumas vão tentar matar vocês? Ah, com certeza. Mas outras podem se tornar aliadas úteis, como o War. Ele pica o War again. É o que você sabe fazer. O que nos leva a lição número 3. Seus amigos são sua força mais poderosa. Mas parece que vocês já sabiam disso. Sim, é claro. Amizade parece mágica, não? E Freyjord tem magia de sobra. Essa lenda que havia uma raça antiga de seres que pareciam com poros gigantes. Eles usavam magia para todo tipo de coisas. Criar arte, tocar música e até se locomover. Mas Velocca e Anivia! Lição 4, aprendam com eles. Nem os mais dobres aventureiros podem se esquecer de se divertir. Sabe como é, né? Assim! Drus Vazquez me mortam. É a cidadela para Iglesias, a fortaleza da Bruxa Gélida. Ouçam, heróizinhos. Perdão que eu ganhei um WhatsApp no celular. E não é só por causa daquela decoração. Olha a Lissandra! O gosto da Lissandra. É bom manter em distância. Por enquanto. Bom, acho que isso é tudo. Eu... Espera aí! Olha só isso! Esqueci a lição número 1 dos heróis! Muito bem! Prontos para a lição mais importante de todas? Ah, não! O Brown não consegue lembrar a lição mais importante de todas! Ah, eu conto mais tarde. Estou certo de que vamos nos reencontrar se vocês não forem comidos por um guerreiro selvagem. Até lá, heróizinhos! Toda sorte do mundo para vocês em suas aventuras! E benditos a Preliote! Nossa, clã! Esse jogo parece que está muito legal! Muito legal mesmo! Vamos ver quanto ele está custando, né? Porque ele vai ser um jogo pago, né? Muita gente já desanima quando vê isso. Acho que tem aqui o site. Vamos dar uma olhada no site. Reserve já... Vou colocar na Steam. Vamos ver quanto está na Steam. R$ 88,00. É, está caro, né? Mas mesmo assim, para um jogo que eu acho que vai ser umas 20 horas de gameplay, vai ser um jogo meio Zelda, pelo que eu entendi. É um jogo de exploração, né? Um jogo que você vai andar por vários ambientes diferentes de Freljord. Você vai para a Cidadela, para as Tundras, para a Montanha do Orn e outras coisas mais. Eu só não gosto quando o trailer mostra coisa demais. Aí perde a surpresa de você encontrar o Orn lá, sabe? Mas, mano, eu já digo uma coisa para vocês, mano. Eu vou chorar. Eu vou chorar muito jogando esse jogo. Esse jogo eu vou quebrar, né? Com certeza. Não tenho dúvidas. Mas, enfim, está aí. Eu gostei bastante. Eu estou hypado. Eu vejo que a galera não está tão interessada, mas eu estou. E, cara, acho que eu vou fazer um gameplay completo. Só para vocês verem eu chorando aqui jogando esse jogo. Muito obrigado por assistir. Até aqui. Um grande beijo, gente. E se você for coisa.